A comemoração de aniversário dos 27 anos do município de Bacabeira contou com uma programação pra lá de especial para este ano de 2021. Durante três dias, o município conferiu de perto inúmeras inaugurações importantes para o bem-estar e social da população. Os bacabeirenses também puderam acompanhar no período da noite, culto e um belo show com a cantora gospel Gisele Nascimento. Líderes de várias igrejas evangélicas e pessoas da comunidade estiveram participando do evento que ainda contou com a presença de políticos locais e da região, como o prefeito de Rosário Calvé Filho. No dia 10, data oficial da emancipação política do município, uma multidão comparece na praça central da cidade para curtir grandes atrações, como a forrozeira Tati Guel, que empolgou aos presentes. Hoje eu estou aqui marcando presença aqui no aniversário de Bacabeira, que está sendo um aniversário muito bom, muito organizado, com duas atrações maravilhosas, que é Paciência e Sensação, né, que é um cantor que hoje está enomado, né, que está estourado aí em todo o Brasil, e nossa cantora Tati Guel, que é esse cantor, esse vocalista da... dos outros bandas, os outros do forró. Então, muito bom, muito bom, muito bom, bem organizado. E olha só quem aparece no palco para espantar o preconceito de vez, Yohara Show. Música 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 Aqui do meu lado, Yohara Show. Como foi para você se apresentar diante de uma multidão como essa? Ai, foi uma honra. Primeiro conheci Bacabeira, já foi um sonho maravilhoso vir para cá, conheci minha diva, ainda que não está com ela, foi incrível, eu amei demais. E a experiência em cantar com a Tati Guel? Ai, foi incrível, inclusive eu já trabalho com isso, né, então eu tive mais, eu fiquei mais tranquila, mas está sempre nervosinho toda vez quando eu vou cantar. De prontidão para garantir a segurança e a ordem pública no local e seu entorno, militares da Rotam estão de olhos bem atentos para atuar no combate à criminalidade. E para atender qualquer eventualidade relacionada à área da saúde, esta equipe de profissionais está atenta para atender a população. Em casos de qualquer emergência e urgência a gente já está aqui, temos também a equipe da urgência e da emergência do hospital na Ilha Gonçal, e estamos aqui para isso, para dar mais esse aparato aqui no evento. O deputado Alistão Ribeiro também esteve nos 27 anos alusivos às comemorações da independência administrativa do município. Aqui do meu lado, o deputado estadual Alistão Ribeiro, o deputado de um evento como esse, os 20 anos alusivos às comemorações, é importante para celebrar novamente a volta das festas e eventos, e numa data como essa, a diversão da cidade, é melhor ainda. Com certeza, nós passamos por essa dificuldade por mais de um ano, que levou muito amigo da gente, parente, e a gente comemorar o aniversário do Espalcabeira, com um show desse, com uma quantidade de gente desse aqui na nossa cidade, a gente só tem que sorrir e ficar alegre, porque a juventude voltou de novo às festas, isso é importante. E com isso a economia gira e volta com mais força, e a população vive melhor, com alegria, isso vamos só comemorar daqui para frente. Parabéns à nossa prefeita Fernanda, que tem feito um bom trabalho aqui na cidade, esses quatro anos, e agora que esse mais um ano de governo aqui, com certeza ela vai fazer muito mais, e nem eu, como deputado estadual, quero ajudar a participar da administração da Fernanda, como ajudando ela não só na parte da administrativa, mas também mandando investimentos aqui para a cidade de Bacabeira. O cantor que despotou em todo o Brasil, Marcinho Sensação, concedeu entrevista a TV Outro Nível, momentos antes dele subir no palco. Aqui do meu lado, Marcinho Sensação, o sobrenome já diz tudo, é sensação mesmo. Sensação dos paredões, sensação, graças a Deus eu estou chegando, é isso aí. Ô Marcinho, essa ansiedade, é o que te motiva, ainda dá aquele frisinho na barriga? Com certeza, aí que dá mais vontade, mais coragem, subir no palco, botar piseira para a galera dançar, é isso aí, felicidade, no palco é sem limite, alegria todo o tempo, chama na pressão, papai. Já deu uma olhadinha ali, já viu como é que está o clima? Ainda não vi não, mas sério que está pressão aí, viu? Está pressão, eu estou ansioso para subir no palco, porque eu estou nem aqui já. E como é que está o repertório? Repertório para cima, atualizado, música nova, música da gente aí, graças a Deus está estourada, Viela, don, 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 evoada, ameaça, para cima, repertório show, pressão. Tocar em um evento vertigo de adversário de uma cidade é diferente ou não? É mais diferente porque aí você pega todo o público em cima de você, aí é aquela pressão, né? A pressão total mesmo. Para cima, papai, chama! Para finalizarmos, uma mensagem para o público que está lhe aguardando. Minha galera que está me aguardando, espero que é pressão, a sensação está na área e garanto para vocês que não vão se arrepender do show, viu? Chama! Tem uma palinha? Hoje se prepara que hoje à noite eu vou para o rolê, vou botar para gerar, meu filho. A atuante e compromissada prefeita Fernanda Gonçalo nos concedeu uma entrevista importante. Veja. Aqui do meu lado a prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo. Prefeita, infelizmente o ano passado as comemorações não puderam ser realizadas, mas este ano, 2021, é diferente. E nada melhor do que grandes atrações que a senhora está trazendo aqui para o município. Com certeza, infelizmente o ano passado a gente não pôde estar trazendo, nem comemorando o aniversário da nossa cidade por conta da pandemia. E graças a Deus aqui em Bacabeira já estamos com 80% de pessoas vacinadas, né? Isso nos dá um pouco de liberdade, né? Para estar trazendo alguma atração diferenciada aqui para o município. A senhora também entregou importantes obras para todo o município, entre sede e povoado. Exatamente. Então, na comemoração dos 27 anos de Bacabeira, trazendo grandes obras, né? Como as casas populares, calçamentos, vários abastecimentos de águas, várias praças. E só quem tem a ganhar é o bom. Administrando o recurso bem, quem ganha é a população. Isso é ser responsável? Exatamente. Porque investimos o dinheiro da população aqui na própria cidade, né? Com recursos próprios, entregamos várias obras. Para finalizarmos, uma mensagem para o cidadão bacabeireço. Então, nesses 27 anos de participação política, eu desejo a Bacabeira cada dia melhor. E agora sim, o cantor Marcinho Sensação sobe no palco para o delírio da grande massa, que soltou a voz junto com o artista. Bacabeira cada dia melhor. 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 E aí? Mais um jogo virou. Tô vendo aquela situação. E quem mandou os planhar? Farram o paredão. Só não baixei minha bala. Eu quero ouvir todo mundo. Todo mundo. Vai! Esse pé para que hoje à noite eu vou correr com o seu lugar. Você vai beber pra não avisar. Você vai beber pra não avisar. Vai! Você vai beber pra não avisar. Você vai beber pra não avisar. com alguns fãs. Vai! 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 O que não vai me levar? Eu vou ser um barco. 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 E para que memória a data, a prefeitura de Bacabeira preparou uma programação especial, tanto para os bacabeirenses, como para os visitantes. E nesse momento, quem se apreceu ao palco é o cantor Marcílio Sensação. O grande líder político na região e que poderá compor a chapa encabeçada por Carlos Brandão na disputa pelo governo do estado, prefeito doutor Hilton Gonçalo esteve prestigiando o evento. E para finalizar a programação comemorativa dos 27 anos de Bacabeira, no terceiro e último dia, o município recebe a comédia Pão com Ovo, além da apresentação de oito artistas locais. Agora fique com algumas imagens deste grande evento festivo. Música 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 Muito boa noite, minha galera de Bacabeira. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, viu? Música